Um animal que se parece com um urso, mas é de pequeno porte, pode sim parecer ser um filhote de urso. É o que? Mas pode também ser um bicho completamente diverso. E que bicho seria esse? Não sei. Um Procyonidio. Aposto que você nunca ouviu falar dele, não é mesmo? Não, nunca nem vi. Pois é, se não, meu caro amigo jovem gafanhoto, você chegou no vídeo certo. Aqui você vai vir e vai descobrir. E antes de começar o vídeo, já sabe meu caro amigo e minha amiga, capricha no like. Deixa seu dedo nesse like pra gente subir o canal cada vez mais. E, gente, já não avou. Chegou aqui agora? Inscreva-se. Aproveita, inscreva-se aí e de combo sininho. São três cliques simples, rápidos e práticos e rápidos. Não dura nem três segundos. Like, inscrever-se e o sininho. Então, vamos saber que tipo de animais são esses. De urso, os indivíduos desta família não têm absolutamente nada. Aliás, acredita-se que no parentesco remoto de muitos Procyonidios com cães e raposas, de patas curtas e garras pouco encurvadas, são semipiantiagrados. Que seria isso? Que quer dizer que caminham apoiando-se sobre toda a palma e planta das patas no solo. Olha que incrível. Os principais tipos de Procyonidios são quem? Os Mão Pelada, os Coatis e os Juparas. Uma das características, olha pra vocês verem. Mais interessante desses animais é a sua preferência pela vida noturna. Nesta foto ao fundo está o Jupará, ou Jurupará, que seu nome científico é Potos Flavus, que se trata de um pequeno carranívoro de corpo alongado, medindo cerca de 80 centímetros, contando com a sua cauda, que é como a do de um macaco. Parece com uma cauda de um macaco, que serve pra ele fazer o que? Segurar nos ramos das árvores, por aí. Por isso há quem o chame de macaco da meia-noite, porque de fato ele é encontrado noite adentro nas florestas e pelos calhos afora. Mas sua agilidade, porém, não chega ao ponto de fazê-lo pular de um ramo para o outro. Anda em andos também de 8 às 15 indivíduos, procurando comida e fazendo um tremendo barulho, alimentando-se de frutas, doces e insetos e até passarinhos. O Jupará fêmea geralmente tem só um filhotinho, dois no máximo. E esses bichos são mantidos dentro de suas tocas, pois, para evitar as claridades. Quando são molestados por algum predador, emitem um assobio baixo e queixoso, como se diz. Não me aborreça, por favor. Agora, esse bicho que vou te apresentar, você provavelmente conhece. Que é o Mão Pelada, ou o Waxinim. O nosso querido amado, o Rocket Raccoon, não é mesmo? É quem é mais famizado com os filmes aí, hoje em dia. Que é um bicho de ar bem matreiro. A impressão que se tem ao olhá-lo de frente é que ele está usando uma máscara, não é mesmo? Interessante. Tudo porque, tendo um pelo amarelado, e apresenta a face e as suas órbitas negras. E esta faixa são claras nos supercílios e no seu fuzinho. Seu nome científico é bem complicado. Conhecido como Procyoncarcrivorus. É isso mesmo, tá? Os nomes são difíceis de pronunciar. Eu sempre tenho problema, você já deve me conhecer aqui no canal. Já aqui no Brasil, porém, é mais conhecido como o Guaxinim, ou Iguanara. Tem formas arredondadas e pelo bastante denso. E as suas extremidades e suas patas são desprovidas de pelos. Por isso aí vem o seu nome também comum de mão pelada. Medindo cerca de 65 centímetros do corpo e 35 da sua cauda. A dele é bem longa, que é anelada de preto e amarelado. Desenvolve suas atividades de preferência à noite. São mamíferos noturnos. Durante o dia eles ficam escondidos em ocos de árvores por aí, dormindo, provavelmente descansando. E podem subir em árvores, mas preferem ficarem no chão, sendo encontrados quase sempre à beira d'águas, embrejos, mangues, barrancas e rios por aí. Nada bem e consegue andar sem dificuldade nenhuma sobre a lama dos pântanos. E em lugares onde qualquer outro animal afundaria. É um excelente nadador. Melhor do que eu. Quando está sendo perseguido por outro lado, é para esse recurso que ele apela. E na maioria, a maior parte das vezes, ele se sai muito bem. Ou seja, tem um predalto da traseira, ele pula na água e sai nadando. Olha que bicho inteligente, hein? E ele é um excelente caçador de insetos, caranguejos, rãs e até passarinhos. E além disso, é um bicho muito limpo. Olha pra você ver que interessante. Ele come sentado com as patas traseiras. Olha pra você ver. Ele é top. Antes de comer uma carne, olha pra você ver. Ele lava. As rostas também. Milho verde, cana. Tudo que vai servir pra ele de alimento, ele vai lavando. Olha pra você ver que bicho interessante. Esse hábito, e mais o da natação, de sair nadando por aí, da caça e outros, são ensinados também para quem os filhotes. Olha pra você ver. Geralmente, de dois a quatro, pelas mamães, mãos pelada. Esse pró-sionídeo pode ser encontrado em toda a América. Desde os Estados Unidos até o Uruguai. Aqui no Brasil, há muitos deles. Embora sua pele seja de pouco valor e a carne de gosto muito ruim, caçadores não deixam eles em paz. São capturados vivos, acostumando-se facilmente ao convívio humano. E é muito fácil caçá-los, que ficam vigerando lixo ou outras coisas aí, por isso que eles são vítimas da caça. O Quati. Esse meu amigo aí, da foto ao fundo, é o Quati. Que você deve conhecer muito bem, porque é muito comum aqui no Brasil. Que é da espécie na sua solitária. Tem a cabeça muito grande e em relação ao seu corpo um focinho fino e longo. Terminando no nariz saliente e móvel que ele mete em todo buraco que encontra para pegar presas. As suas orelhas são arredondadas e pequenas, meio escondidas no pelo. A cauda, que normalmente mantém erguida quando ele anda, é longa e anelada. Esses Quatis passam boa parte do tempo sobre as árvores, onde se sente quase tão à vontade quanto macacos. Quando é perseguido, ao invés de pular, deixa-se cair no chão tomando cuidado especial, claro, com seu narizão. Que ele defende com as suas patas a todos os custos. Mas menos noturno. Ele não é um animal noturno, ao contrário de mão pelada. Mas ele pode andar quase sempre em panos também de 8 a 20 indivíduos por aí. Em grandes atividades nos bosques, principalmente de manhã cedo e ao também ao entardecer. Nas horas quentes do dia, principalmente, depois das 11 horas até as 4 da tarde, geralmente as horas mais quentes, prefere descansar entre folhagens por aí. A alimentação desses Quatis se compõe de insetos, frutas, pássaros, pequenos répteis, ovos e moluscos de água doce. E esses insetos, como vocês podem ver, ele tem orelhinhas pequenas, porém, mas tem um focinho muito longo. Então, o seu principal sentido seria o olfato, para capturar essas presas por aí. É, meu caro e amigo jovem cavanhoto. Se você já viu algum desses animais, como, por exemplo, o Quati, com certeza você já viu em algum lugar por aí. Agora, já os outros são mais raros. Mas, se você já viu, é claro que você já caprichou no like. Por que você não desce o dedo do like até agora? Nós estamos aqui nesse canal e você não desce o dedo do like por quê? E se é novo, também tem muita gente, chega no final do vídeo, vê o vídeo aí e não se inscreve por quê. E o sininho de compra. São três cliques simples, práticos e rápidos. Não vai demorar menos de três segundos. É like, inscreve-se e o sininho. Então, meus caros amigos jovens gafanhotos, eu vou ficando por aqui. Vocês vão ficando por aí. Um grande abraço e até a próxima.